Olha, com alegria iniciamos mais um Momento de Fé aqui pela sua Rádio Grande FM. Hoje quero deixar aqui um abraço especial ao Éder Jofre, nosso companheiro do Momento de Fé. Também aos comunicadores aqui da Grande FM, ao Serginho Sarat, a toda a equipe de comunicação da Grande FM, ao Mauro Alcântara, nosso diretor. Nosso abraço especial a toda esta equipe preciosa que sempre nos acolhe tão bem aqui na Grande FM. E também deixar um abraço a você que nos acompanha por onde você estiver. Nosso abraço especial também ao Diácono Nilson que divide conosco este espaço aqui da Grande FM. Isaías capítulo 7, o profeta Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim, Portanto, o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. Esse texto confirma o texto que já lemos de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Proto-Evangelho, a promessa do Evangelho. Lá diz que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O profeta Isaías está exatamente confirmando esta mensagem de Deus. O Senhor mesmo dará um sinal. Ou seja, é no tempo de Deus, é no momento que Deus promoveu para enviar o seu filho. Deus escolheu este tempo. O Senhor mesmo dará um sinal. O sinal seria este. A Virgem haveria de conceber e conceber aqui por obra do Espírito Santo, não aquela concepção natural do relacionamento normal entre um homem e uma mulher, gerando filhos e filhas, mas a Virgem conceberá e conceberá por obra do Espírito Santo e dará à luz um filho. Este filho é o filho prometido, Deus de Gênesis, que viria para esmagar a cabeça da serpente e destruir as obras de Satanás. E o texto diz que ele seria chamado de Emmanuel. A palavra Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então o Natal é Emmanuel, é Deus conosco. É Deus enviando o seu filho para nos salvar. É Deus enviando Jesus para cumprir a promessa que Deus havia feito à humanidade desde quando o homem caiu lá no Éden. Desde quando ele transgrediu o mandamento de Deus e contaminou toda a raça humana com a semente do pecado. Então Deus havia prometido um salvador. E agora o profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, está dizendo, olha, o Senhor dará um sinal. A Virgem conceberá, dará à luz um filho e ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Jesus prometeu isso antes da sua partida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele está conosco. Ele não nos deixou órfãos porque ele enviou o seu Espírito. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito, o Espírito Santo, para habitar conosco e estar conosco e cumprir a promessa do Emmanuel, do Deus conosco. É por isso que nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados, nunca estamos à nossa própria sorte, porque há um salvador maravilhoso que pactua conosco e que anda conosco e que nos guarda segundo a sua promessa. Ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então eu quero chamar a sua atenção para este Natal. Natal é tempo de olharmos para Cristo, é tempo de louvarmos a Deus pela salvação que Ele nos enviou, é tempo de lembrarmos que Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que veio nos salvar, mas veio também nos fazer companhia, aquele que nunca nos abandona. E a palavra de Deus diz isso, pode teu pai e tua mãe te desampararem e o Senhor te acolherá. Bendito seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo e que Ele te abençoe nesta manhã. Amém.